Música Há pessoas que nos falam e nem as escutamos, há pessoas que nos ferem e nem cicatrizes deixam, mas há pessoas que simplesmente aparecem em nossas vidas e nos marcam para sempre. Cecília Meireles. Cecília Meireles foi poetisa, professora, jornalista e pintora brasileira. Foi a primeira voz feminina de grande expressão na literatura brasileira, com mais de 50 obras publicadas. Música O Quarto Juventude está sempre trazendo informações acerca da pessoa com mais experiência de vida, de pessoas que fazem acontecer, que mesmo tendo passado dos 60, 70 ou mais anos, continuam produzindo. É o que acontece com a professora universitária aposentada, Graça Arraes, que mesmo antes de se aposentar, já se dedicava às artes manuais e à música. Ela pinta telas, vidros, porcelana, tecido, enfim, é uma verdadeira artista. O repórter Tiago Moraes esteve na casa da professora e mostrou um pouco da produção artesanal e da música dela. Vamos ver? Toda vivência e experiência é transformada em expressão artística. Assim é Graça Arraes, que faz da arte uma energizante forma de vida e transforma tudo em seu cotidiano na mais pura obra de arte. Meu contato com a arte, especialmente com a música, que meu primeiro contato com a arte foi com a música, ocorreu muito cedo. Eu tinha aproximadamente 10 anos de idade, quando eu fugia de casa para cantar em programas de rádio, na Rádio Clube, na Rádio Pioneira. E ao voltar para casa, eu ficava de castigo, porque minha mãe achava que ser cantora não era uma profissão boa para uma mulher, e que eu tirava sempre o primeiro lugar, trazia os prêmios, e ela dizia que eu estava tirando de pessoas que precisavam mais do que eu. Então eu sempre fugia e voltava e ficava de castigo. A Graça disse que a palavra acomodação não faz parte do seu dia a dia. Vamos assistir mais um trecho da entrevista, onde ela fala sobre seu trabalho artesanal. E outra paixão de Graça é o artesanato. Graça é o artesanato, passa o tempo livre pintando em tela, vidro, porcelana e tecido. E tudo isso ao som de uma música perfeita para cada ocasião. Eu sou uma pessoa, que eu acho que isso é uma característica do artista, eu sou uma pessoa inquieta. Então de vez em quando vem aquela coisa que assim arrebata, dá vontade de você fazer algo diferente. E eu sempre gosto de tentar novas técnicas, sempre gosto de estar sabendo o que se está fazendo de novo em relação a técnicas de pintura, das artes em geral. E aí então eu vou muito em outros locais, como São Paulo, por exemplo, fazer cursos. O último que eu fiz foi um de Fusion Glass, que trabalha com peças de vidro, que se faz peças de vidro, são peças únicas, porque você cria os seus moldes, as suas formas e faz as suas peças. Mas eu também pinto tela, quando estou inspirada, pego a tela e pinto. Eu pinto muito em tecido, né? Coisas artesanais, mas que, assim, ocupam o seu tempo com alguma coisa que acrescenta a sua vida. Não é aquele ocupar de tempo simplesmente por ocupar tempo. É um ocupar de tempo, de alguma coisa que lhe dá prazer, que dá prazer às pessoas. Porque a arte foi feita pra isso, né? Pra ser admirada e dar prazer a quem admira. Um professor nunca deixa de ser mestre. Ela participa de projetos musicais, ela é cantora e tem se apresentado em vários países e está com uma agenda cheia até 2020. Tive minha outra profissão, com a qual trabalhei como professora da universidade durante 38 anos. Eu sou bióloga. E aí, depois, quando eu comecei a pensar na aposentadoria, eu imaginei, eu tenho que ter alguma coisa pra fazer depois de aposentada, que me dê prazer, que possa até render algum dinheirinho também, mas que, principalmente, me dê um alívio pra alma, né? E aí, então, resolvi fazer o curso de música na universidade. Me formei em 2013, né? E de lá pra cá eu tenho trabalhado com arte, principalmente com a música. A Graça Raiz é um exemplo de pessoas com mais experiência de vida e que está sempre buscando produzir mais e mais. Graça, você é um dos nossos orgulhos. Orgulho do nosso Piauí. E para finalizar com chave de ouro, vamos ouvir a Graça Raiz cantando, sendo acompanhada pelo músico Adelino Frazão. Vamos ouvir? A paixão pela música iniciou ainda na infância. E de lá pra cá foram as letras e melodias que sempre acompanharam Graça. Ao lado do amigo e também músico Adelino Frazão, já realizou diversos projetos musicais. Vamos rever o pensamento da poetisa Cecília Meireles. Há pessoas que nos falam e nem as escutamos. Há pessoas que nos ferem e nem cicatrizes deixam. Mas há pessoas que simplesmente aparecem em nossas vidas e nos marcam para sempre. Cecília Meireles. Nos despedimos por aqui. Até o próximo Quarta Juventude.